Salve, salve meu amigo Tricolor, minha amiga, você torcedor de outro clube que está aqui nesse canal, sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe aquele like, porque ajuda demais para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais torcedores do São Paulo, beleza? Conto com vocês, Jonathan, mais uma vez aqui na área para trazer as novidades do São Paulo para vocês. Finalmente, Galopo anunciado. E aí, está pago? Como foi? Lançamento da SPFC Play, plataforma de streaming do São Paulo. John, perto do São Paulo, vou te explicar a que pé andam as negociações. Quinta, tem novidade importante no Morumbi, tem também informação sobre o Rigoni e muito mais. Então, me aguardem que eu volto depois de uma rápida intro. E esse é o canal Futebol SPFC, o nosso espaço para falarmos do São Paulo, de torcedor para torcedor. E fico muito feliz em ter você aqui comigo, beleza? E vamos começar aqui o nosso giro com as notícias do São Paulo, fazendo uma atualização médica para vocês em semana em que o São Paulo começa a decisão das quartas de final da Copa do Brasil. O Alisson foi a grande novidade dos treinos da manhã dessa terça-feira. Alisson treinou normalmente, juntamente com o elenco, e já deve estar à disposição do Rogério Semi. Assim também como o Miranda e o Léo, que voltaram desde anteontem. O Luan e o Reinaldo ainda seguem na fisioterapia. Os operados, Calho, Arboleda e também aqueles que estão aí com problemas musculares, como o André Anderson e também o Patrick, seguiram tratamentos no refis. A grande esperança para o jogo de amanhã contra o América é a volta do goleiro Jandrei, que fez parte do treinamento dessa terça-feira normalmente com o elenco. E depois foi fazer trabalhos à parte. Mas assim, o Jandrei está evoluindo e a volta dele ao gol do São Paulo amanhã vai depender muito dos trabalhos do treinamento de hoje. Mas assim, a esperança é muito grande de que o Jandrei volte ao gol do São Paulo amanhã. E é de suma importância essa volta do Jandrei. Então, vamos aguardar e torcer para que o Jandrei volte para esse jogo esteja à disposição do Rogério Senne. E aí, quais são as suas expectativas para esse jogo de amanhã entre São Paulo e América Mineiro no Morumbi? Rapaziada, e vamos aqui seguir com as notícias do São Paulo. Agora vamos falar sobre o mercado da bola do São Paulo. A intenção do São Paulo era anunciar pelo menos três nomes até às sete horas dessa terça-feira, que era o prazo limite para inscrever reforços que pudessem atuar pelo São Paulo na Copa do Brasil amanhã. Isso, obviamente, não foi possível. E só o Galopo foi anunciado de forma oficial como reforço do São Paulo. Já já te falo os detalhes da compra do Galopo. Como foi? Foi parcelado? Foi à vista? Vou te revelar também quem é o tal investidor. Já já não perco que vou te contar os detalhes da negociação do São Paulo pelo Galopo. Pois é, buscas por zagueiro e goleiro seguem. E agora, a nova meta do São Paulo é poder inscrever os novos reforços para as quartas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo que enfrenta o Ceará na quinta-feira da próxima semana no Morumbi. E o prazo, a data limite para inscrever novos reforços é até o dia 30 deste mês. E por isso, rapaziada, o principal alvo do São Paulo no momento tem sido o goleiro John, que pertence ao Santos. De acordo com o portal Tropa Tricolor, São Paulo chegou a um acordo verbal com o goleiro John. John quer jogar no São Paulo. Ele entende que ele precisa atuar. É um goleiro de 26 anos e ele, assim, vê o tempo passar e ele não tem oportunidades no Santos. Afinal, lá, o Santos está servido de um grande goleiro, que é o João Paulo, talvez um dos melhores do Brasil hoje. E o John entende que ele, vindo para o São Paulo, ele poderá jogar mais vezes. Mas o entrave no momento é o Santos. O Santos tem dificultado a negociação. Lembrando que o Santos já recusou a primeira proposta do São Paulo, que foi de 4 milhões de reais por 70% do passe do goleiro. A informação é de que o Santos pede cerca de 7 milhões de reais para liberar o John. E, assim, eu entendo que esse valor é totalmente aceitável, um valor totalmente razoável, para um goleiro jovem de 26 anos e com a qualidade que nós sabemos que o John tem. O São Paulo tenta fechar esse negócio o quanto antes e já deve ter mandado uma nova oferta. Essa nova oferta seria aumentar o valor do negócio, além de diminuir o percentual, deixar um percentual maior do goleiro com o Santos para uma futura venda. E, assim, o São Paulo entraria em acordo com o Santos. E o São Paulo tem um trufo importante para tentar essa liberação. É de que o Santos tem uma dívida com o goleiro John. E o John já teria feito aquela conversa para uma liberação, para que o Santos o libere em troca de um perdão dessa dívida que o Santos tem com ele. Portanto, o John quer vir jogar no São Paulo e as tratativas continuam entre São Paulo e Santos. E possa até ser que, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo, já tenhamos até um desfecho aí de que o Santos tenha topado liberar o John para o São Paulo. Então, vamos aguardar aí. Tomara que o John seja também aí um novo reforço, um goleiro para o São Paulo. E, na sua opinião, o John vindo para o São Paulo, ele chegaria para brigar pela posição com o Jandrei? Ou ele chegaria para ser titular do São Paulo? Participa do vídeo deixando a sua opinião. E vamos torcer para que o São Paulo feche esse negócio. Afinal, o São Paulo precisa de mais um goleiro experiente. O Thiago Couto já deu aí todas as noções de que não está preparado para ser reserva imediata do Jandrei no São Paulo. Rapaziada, e vamos seguir aqui com as notícias do São Paulo, mais mercado da bola do São Paulo para vocês em relação agora ao Rigoni. A venda do Rigoni está concretizada ao Austin FC dos Estados Unidos. O São Paulo já enviou, nesta terça-feira, a documentação para a CBF para a rescisão contratual do Rigoni aparecer no bid da CBF. Então, assim, a venda já está sacramentada. O Rigoni foi vendido ao Austin FC por 4 milhões de dólares, ou cerca de 21 milhões de reais. O valor será pago em duas parcelas. Uma parcela agora de 2 milhões de dólares imediatamente. E mais 2 milhões de dólares serão pagos em janeiro. E aí, o que você achou da venda do Rigoni aí feita pelo São Paulo? Eu achei uma boa venda. O São Paulo recuperou praticamente todo o valor investido no Rigoni. O Rigoni estava encostado. sumiu o futebol. Não era mais aquele Rigoni do ano passado. Então, eu vejo aí como um bom negócio. Mas é sempre bom ouvir a sua opinião. Rapaziada, e seguindo aqui com as notícias do São Paulo, finalmente saiu o anúncio oficial de Galopo no São Paulo. Galopo como novo reforço do São Paulo. Vou contar aqui para vocês os detalhes. Todos os detalhes dessa negociação do São Paulo com o Banfield pelo Galopo. O Galopo que foi anunciado nas redes sociais do São Paulo na tardezinha desta terça-feira. O São Paulo fez um anúncio ali casado. São Paulo anunciou o Galopo como novo reforço e ainda anunciou o lançamento oficial da sua plataforma de streaming chamada SPFC Play. Uma apuração feita pelo portal Voal é de que o departamento de marketing do São Paulo, que por sinal tem trabalhado muito bem, renegociou os contratos de patrocínios do São Paulo. Contratos renegociados foram do TeamShip, do esportesbet.io e também das socios.com, que passarão a pagar valores maiores do que são pagos atualmente. Então o São Paulo conseguiu melhorar os seus contratos de patrocínios. Aqueles contratos ali que o São Paulo tinha um valor X e agora vai receber um valor Y. O São Paulo conseguiu renegociar esses valores, aumentar esses valores, essas receitas através do seu departamento de marketing. E com esse aumento desses patrocínios, o São Paulo pôde pagar o Galopo ao Banfield à vista, rapaziada. É isso mesmo. O São Paulo comprou o Galopo à vista. O São Paulo pagou à vista ao Banfield 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais à vistinha assim no coco. Galopo já está pago pelo São Paulo. Isso é incrível. Isso é incrível. Está vendo como se apertar, sai dinheiro. Está vendo aí? E para repor, vamos dizer assim, essa saída imediata desse valor para pagar ao Banfield, parte da receita gerada pela SPFC Play será para cobrir esse orçamento que o São Paulo tirou de imediato para a compra do Galopo. Esse valor será reposto, obviamente, com o aporte dos investidores que aumentaram os seus patrocínios ao São Paulo para comprar o Galopo, além do valor arrecadado aí pela SPFC Play. O Galopo já treinou nessa terça-feira com o elenco. treina hoje, já está no bid da CBF e será relacionado para o jogo de amanhã contra o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ah, e para vocês, a plataforma de streaming SPFC Play já está disponível aí na sua loja de aplicativos para download. Então, vamos apoiar, rapaziada. Vamos aí ajudar a essa plataforma ir cada vez mais longe, o nome do São Paulo ir cada vez mais longe. Então, não perca tempo. Baixe a SPFC Play em seu celular o quanto antes. Só um aviso. Estão havendo alguns problemas de cadastro, mas vamos entender porque é a estreia e a busca, o volume de busca, ele está grande. Então, é normal que dê esses bugs, mas assim, é coisa que deve se normalizar com o tempo mais baixo. E detalhe, para amanhã, jogo contra o América Mineiro no Morumbi, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos. E olha que ainda vamos vender ingressos hoje e amanhã. Então, expectativa de Morumbi lotado para apoiar, para empurrar o São Paulo contra o América Mineiro. E temos novidade amanhã no Morumbi, porque após 26 anos, a Justiça de São Paulo libera a volta das bandeiras com mastro aos estádios de São Paulo. Então, assim, é muito bom. Óbvio que a decisão ainda cabe recurso, mas até lá, enquanto não houver assim, não houver uma contrapartida do Ministério Público, já está valendo aí e certamente que teremos as bandeiras com mastro no Morumbi amanhã. Detalhe, a Polícia Militar, ela vai determinar aí ainda regularizar o tamanho dos mastros permitidos e ainda os setores do estádio e as bandeiras com mastro serão permitidas, mas de certa forma é muito bom. Vai embelezar, vai dar aquele charme ao estádio. As bandeiras no estádio, elas são muito bonitas. Pena que só em São Paulo que não é permitido. Você vê no Maracanã, por exemplo, como fica bonito as bandeiras tremulando aí. É muito lindo e ainda bem que as bandeiras estão normalmente aí liberadas nos estádios de São Paulo. Mas e aí, o que você achou da chegada do Galopo ao São Paulo? Ah, e resta saber qual camisa o Galopo vai usar. Você apostaria em qual? Será que é certo que o Rigoni deixou aí vaga? Vamos ver, mas faça aí suas apostas nos comentários. E a imprensa argentina está maluca por essa dupla aí de argentinos no São Paulo formada por Galopo e Caleri. Inclusive, na entrevista ali na SPFC TV, o Galopo disse que ele espera tocar aí para o Caleri. E assim é muito fácil, né? Toca no Caleri que é gol e isso não falha. E vamos esperar que eles façam uma boa dupla aí. Meio campo ataque no São Paulo. Vamos aguardar e torcer. Mas essas eram as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para fortalecer o trabalho e incentivar a cada dia fazer mais vídeos informativos aqui para trazer para vocês, beleza? Então conto com vocês. Vamos ajudar o canal a crescer. Não te custa nada e vai fortalecer a mídia alternativa do São Paulo. Amanhã, volto com mais novidades do São Paulo, além de um pré-jogo mais específico, com mais detalhes de São Paulo e América Mineiro, beleza? Então espero vocês lá. Tamo junto, é nóis. E aqui vocês já sabem que é bom em São Paulo sempre. E aí E aí E aí